É proibido rir desse vídeo, velho, ok, eu não vou rir Scott, eu não vou rir Scott, eu não vou rir Casca, eu não vou rir Tiba e eu não vou rir Migs. É esta a companhia que temos para o vídeo de hoje, Casca, Tiba, Migs e Scott, mais um vídeo de Tente Não Rir. Mano, o Scott, vocês sabem, não é? Eu adoro os vídeos do Scott, eu reajo sempre aos vídeos do Scott que ele posta no domingo, hoje é sábado, amanhã sai outro e depois durante a semana eu vou reagir, tá? Portanto, vamos lá, vídeo original na descrição, deixem like lá, deixem like aqui, inscrevam-se no Salvatore Games, hoje volta Dragon Ball Pokémon, tá? 3, 2, 1, play! Legal! Nossa! Oxi, oi! Senhora, velho! Seguinte, vocês estão presentes do maior desafio da Interwebs, memes com graça nenhuma, se vocês rirem, vocês só nunca mais voltam aqui, é bem tranquilo. Eu já estou quase perdendo ali para o Salvador da Rima me olhando. Salvador da Rima? Perdeu, tá fora. O Tiba já tendo a ir embora. Eu... A moto não... O que que foi, Casca? Ele, ele, vai, ele aí, vai. Eu, vamos ficar no sigilo? Ela, vamos, as amigas dela no outro dia. Oi, soca fofo. Ah, cara... Oi, soca fofo. O que que foi, Casca? Nada, não. O que é isso, cara? O que é isso, Tiba? Não, não, não. Caralho. O Tiba logo explodindo a nossa. Eu só fombo. Não, mãe, a panela de pressão está fazendo barulho. Mano, esse dá medo. Isso é verdade, eu também chamo a minha mãe. Isso é verdade, mas você já viu aquela panela que é anti-explodível? O que? Não ri. Ela é feita de pedra. Os caras voltaram na época da caverna, mano. O Tiba ficou feliz pelo pedra. Pô, mano, na moral, ela fica gritando, mano, a panela de pressão. Mano, é verdade, começa a gritar, mano. Parece que está sofrendo. Toda vez que a mãe dele vai fazer feijão com o dedo. É muito isso mesmo. Caralho, eu carreguei no botão errado, velho. Voltei atrás no vídeo. O Tiba ficou feliz pelo pedra. Gente que mede 1,50. Cinco subways de 30 centímetros. Mano, o Miguel mede cinco subways de 30 centímetros. Caralho. Mano, o Miguel come a própria altura em lanche. Meu Deus do céu. Por dia. Caralho, porra. Por refeição. Você não está fazendo fake news, filha da puta. Você é maior ou menor que a princesinha Sofia? 1,68? Eu sou maior. É o cara. É um mutante? Vou fazer o que é essa princesa. É um mutante. Passou de 1,60, é mutante. Exato. O Miguel é menor que a princesinha Sofia. Tá acordando, velho. O modelo não ajuda, mas esse ficou bala. Cara, o pior que o corte ficou maneiro, hein, mano? O cara defa... Ficou? Nossa. O modelo não ajuda, mas esse ficou bala. Cara, o pior que o corte ficou maneiro, hein, mano? O cara defa... Faz igual. Faz igual, Casca. Vou tirar uma foto. Ele tentou, porra. Pra ficar de lado, porra. Por isso que eu parei de ir no salão. Corto o cabelo em casa com uma colher e um garfo. Ia, 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 ia. Concordo pra caralho, velho. Dá certo. Caralho! Homem escreveu Deus com D minúsculo e ficou grávido do anticristo. Lá em Itaipoca... Mano, claro, concordo. Se tem lugar, porque é verdade, velho. Tá com localização aqui. É verdade. Se tem um lugar que Deus bota homens grávidos, aí Itaí, 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 Poca. O cara tomou três caixas de Itaipava por dia. Ele comeu cinco samba, hein? Fimose, ejac... Caralho, é eu mesmo que tenho que ler isso aí? Ejaculação precoce, broxa, bissexualidade, web namoro, prisão de ventre, asma, hipertensão, depressão, vontade de dar o... Ai, caralho. Pedro, Pedro. Caralho, velho, só pela asma. Ele tá bem, velho. Sinceramente, qual é o problema? Ok, fimose é um problema, ejaculação precoce é um problema, broxa é um problema, bissexualidade não é um problema, what the fuck? Web namoro é um problema, porque isso não existe. Se você pensa que tem um web namoro, eu tenho pena de você. Prisão de ventre, ah, isso resolve-se facilmente. Asma, hoje em dia não é um grande problema. Hipertensão pode ser, depressão é. Ok, ele tá todo lascado mesmo, ele tá todo lascado mesmo. Pedro. Pedro. Caralho, velho. Asma, normalmente, vocês sabem... Só pela asma não é você, hein, mano? Não, pela perna. Vocês sabem que a asma, normalmente, toda a criança tem, mas depois, quando é adulto, para de ter. Acontece muito, não é toda a criança. Não é toda a criança, mas muita criança tem asma e quando é adulto, para de ter. Eu sou um exemplo, e muita gente na minha família é um exemplo, que quando é criança, tem muita asma, precisa até de andar com aquelas bombinhas, tá ligado? E quando é adulto, para de ter, mano. Pedra não sou eu, né? Hoje em dia, a minha bombinha para asma é um cigarro. Que preferir? Tô zoando, não tô não. A gótica não... O que preferir? A gótica não... Ou ir no aniversário... Ah, mano, aniversário... Eu prefiro a gótica. A gótica tem em todo lugar, mano. Aquela ali era a minha crença. Caralho, é isso aí? Você sofreu a mesma coisa que ele já, Casca? Mas o quê? Um aniversário que foi pouca gente? Não, eu me chamo... Aí não foi ninguém? O Guilherme, não o Dufinho. Ah, tá bom. Nossa. Você deve ser triste pra caralho, velho. Levo o meu amigo cabeludo para conhecer minha casa, meu pai e a garota, como se chama. Mano, mas... É muito isso, né? O que preocupa, já viu o humilde de costas? Parece uma véia. Pô, é pegável, é pegável, na moral. Tá pegando véia? As pessoas que dizem isso são as pessoas mais velhas e são pessoas muito cristãs, não é? E Jesus Cristo tinha o cabelo longo. Então, assim... Ah, eu peguei o humilde de a véia, não. Tá, aí tudo bem. Caralho, o Casca já fez isso. Mano, o Casca já fez isso. É verdade, é verdade. Caralho, eu fiz isso hoje. Ai, que nojo, cara. Mano, ô, ô, mas isso aí é stonks, tá? Tipo, você já vai tomar banho? Caga a Casca, não. A limites, vá. Tá bom mesmo, vá. Next. Ai, que nojo, mano. Pera, 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 deixa eu falar agora aqui. Pessoas do vídeo do Scott, imaginem isso. Imagina o Casca fazendo isso. Não, não. Não, não quero imaginar. Next. Não, não. Eu não quero. Eu não quero. Ainda bem que esse vídeo sai depois do almoço. Oi, galera. Olha, não sei que hora é que esse vídeo sai. O cara que esperou outro dia pra ver almoçando. O moleque não, vai esperar quatro horas pra ver almoçando com o vídeo do Scott. O cara pega o domingo inteiro. Eu não vou almoçar cedo hoje, não. Quero ver o vídeo. Aí vem o Casca e o Chiba e acaba com tudo. Mano, eu, pra vossa sorte, eu vou botar esse vídeo lá pras seis da tarde, tá? Já vou aí. Tá. Era isso que eu tinha pra falar. Que isso? Estragou a TV? Caralho. Curtiu o quê, mana? Oh, mano, mano. Mano, eu tenho uma pergunta pra vocês. Vocês comeriam junto com esse cachorro burro leproso esse pão mordido na metade? Tadinho. Vocês comeriam. Mano, tadinha, velho. Tadinho, mano. Cachorro... Mano, chamou cachorro de burro. Cachorro de burro. O burro não fez nada. O burro não é o cachorro. Não, mas... Não, a mente do cachorro é burro mesmo. Agora, as outras coisas, tadinho. O que é que ele chamou? Vamos ver o que é que ele chamou. Os nomes que ele chamou. Burro leproso. Leproso é que é tadinho, velho. Agora, burro, realmente, a maioria é. Desculpa, a maioria dos cachorros são burros. Burro? Cachorro de burro. Burro não fez nada. Burro não é o cachorro. Eu, então, é lerdo. Nossa senhora, o meu cachorro é tão lerdo. Eu até estou sempre fazendo assim. Você não sai ao seu pai. Tu não sai... Em português de Portugal, né? Tu não sais ao teu pai, caralho. Tu não sais ao teu pai. O pai sou eu, né? Tu não sais ao teu pai. Porque tu és burro. Foda-se. Dinho, velho. Xureque é a prova de... Xureque. Eu amo ver um brasileiro falando Xureque. Onde é que está o U ali? Xureque. É a prova de que as mulheres preferem andar com o ogro feio do que com o homem baixinho. Aí, Miguel. É verdade. Cinco subos. Teve uma época que eu fiquei com o cabelo igualzinho do... Do Xureque, careca. É o Lorde Fai Kwai. Fai Kwai. Fai Kwai. É o Lorde Fai Kwai. Estar solteiro no dia dos namorados, tudo bem. Agora na Copa já é demais pra mim. Ah, é louco. Mano, como assim? É precisamente o contrário. Na Copa você tem que estar solteiro, caralho. Muito bom. Copa. É o comentário. Mano, o what the fuck não faz sentido. Na Copa é que tem que estar solteiro, caralho. Obrigado. Você tem que pegar as minas loucas aí, meu. É letivo. Obrigado. Caralho, mano. Escaraleiro, eu não entendi. Aí você, porra, colocou... Entenderam porque vocês não gostam de futebol, porra. Vocês são gamers. Vocês são... Como é que os outros caras falam? Vocês são beta. Vocês são beta. Vocês não são alfa mel. Vocês são beta spirit. Beta spirit. Olha ali o que faltava. É muito bom, Copa. Foda. Grão de arroz. Menor computador do mundo. Homem com menos de 1,70. Ô, Miguel. É, tá. Eu tô ficando... Tô começando a dar um... Daqui a pouco dá um soco no PC, caralho. Página tem algo contra a minha. Eu tenho 1,70. É isso. Eu fiquei muito... O que ele falou? Menos de 1,70. Feliz que você veio hoje, cara. Pelo menos você não foi, eu só cavofo. Ai, Miguel, olha a sua vingança. Sua vingança, sua vingança. Ai, Memo, yes. Isso é louco, mó girafa. Nós vamos se foder. É verdade, tem que se foder mesmo. Mulher alta, ó. Por que eu tô zoando? Copa. O degradê some e a feiura me consome. Caralho, é foda. Não dorme. O degradê já faz com que você seja feio. Degradê, velho. Ai, seu bosta. Olha aqui ele vai ler. Olha aqui ele vai ler isso, né? Ai, seu bosta, sua namorada tá te traindo. Eu sou cego, filha da puta. Ah, velho. Aquela piranha. Caralho, isso é foda. Isso é foda, tá? Como é que é? Mijar normal. Tampar a rola até ela ficar gorda e soltar antes que ela se foda. Mano, é você que lava o banheiro, né, filha da puta? Isso é muito da hora, mano. Cara, o Casca, o Casca... ...deve ser um negócio tão desastroso. Mano, mano, é sério, é o combo. Ah, mano, é a segunda vez que vocês estão falando pra imaginar o Casca pelado. Mano, é exato, velho. Já exagerou na primeira e já tá exagerando outra vez. No mesmo vídeo, pelo amor de Deus. Mano, é o combo. Mano, caga na mão, joga na... Para, Casca. Para, a tampa rola. Porra, mano. Isso aí é CD. É você, Miguel. Não, tem que ser o Scotch, tem que ser o Scotch. O quê? Eu não tô aqui, não. Ninguém leu, Next. Ninguém leu. Primeira vez que eu não vou apresentar o meu canal aí, galera. Aí, eu vou na loja e pergunto pra vendedora. Moça, qual o preço dessa linda obra de arte? Senhor, isso é um espelho. Vá lá, paguei... Nossa, que vontade de morrer, velho. Mas ele tá feliz demais. Eu comecei bem e eu fui perdendo a vontade de existir, velho. Por que você tá rindo? Nada. Minha mente. Bureca e chuva. Que isso, cara? Bureca. Bureca, eu gostei. O bom de ser feio é quem ninguém... Nossa, é quem ninguém vai roubar suas fotos pra fazer o perfil falso. Pior que já fizeram. O que é, Casca? Eu tô rindo de mulher de chuva. Mano, o cara esperou seis meses pra entender o que ele tinha visto, cara. Oi. Oi, nome lindo. Obrigado. Nome lindo. Obrigado, novamente. O Cid da Era do Gelo. Eu tô pegando o seu canto. Aprenda a escrever então, ô burra. E ainda chamou o burro ao outro. Ah, eu acho que... Eu acho que era tipo, ô Cid da Era do Gelo. Mano, não tem a foto do cara, velho. Obrigado. Johnny King, de 37 anos, mudou a carreira três vezes e conseguiu se tornar um Sil da Marinha, médico de Harvard e astronauta da NASA. Tá, porra. Igual eu fui barman, operador de máquina, empacador... Empacador. Empacador. Empacador, caralho. Empacador. Empacador, toma. Empacador, meu irmão. Toma isso, vai pro cara. Caralho, Chico Bento já trabalhou com tudo isso, mano. Caralho, Chico Bento é foda, mano. Tem um currículo. Puta que pariu. É a turma da Mônica Jovem, né? Turma da Mônica Jovem é aprendiz. Nossa, mãe, posso dormir no seu quarto? Tô com medo de torcer o ovo? Ai, parem com essa merda, mano. Foda-se. Eu tive isso. E, meu Deus, que dor que nem no inferno eu sentiria. Mas, graças a Deus, eu dei uns tapas, uns beliscos no saco que voltou ao normal. Caralho, é assim? Imagina... O médico lá na puta que pariu estudar anos pra curar... Mano, eu não quero falar sobre isso, mano. Essa é daquelas coisas que se a gente não souber que existe, Nunca vai acontecer conosco. Torçou. Cara, só dá um tapa no ovo. Quem nunca mastigou até o plástico disso não teve infância. Eu não tive, então. Tinha vezes que eu chupava tanto... Tem coisa que eu souber. Caralho, João Carlos. O que é isso? O cara me fez ler até o... O que é isso, João Carlos? Tudo na vida tem um motivo, cara. Suando o meu namorado. Me sou. Que? Ah, zoou. Zoando. Irmão. Meu Deus do céu. Mano, mas tá tudo errado, velho. Tá tudo errado nessa porra, velho. Suando, meu amor. Suou, velho. Muito lindo, né? Me suou. 50 pinto. Mais 51 pinto. 101 pinto. Oh! Boa, boa, boa. Cara, é bom mesmo. Nunca fui bom em matemática, mas esse aí eu tirei de letra. Mas você tem... Oh, cara! Fazendo o que de bom, gata? No banho, você... Hum, manda a foto? Ai, meu Deus! Pô, aqui eu sou a pessoa que mandaria essa foto, hein, mano. Caralho. Você caga na mão? O que você não faz? Você é tipo anticristo. Mano, o Casca... Neste vídeo, o Casca exagerou. A sua rola até ficar gorda. Mano, o Casca, para, velho. Opa, galerinha do mal, beleza? Pessoal que pulo o final do vídeo aí já nem reparou que é finalização nova. Mais uma vez... Não é nova, não? Já é a terceira vez que você está usando? Eu estou aqui no finalzinho do vídeo para agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui e lembrar vocês de dar o seu like. Ah, Scott, eu vou aumentar um pouquinho, tá? Eu não vou pular, mas eu vou aumentar a velocidade, beleza, Scott? Não me leva a mal, não, mas é o mesmo final. Se você não for inscrito, se inscreva. E se você já for inscrito, não esquece de deixar o seu sininho, está ativado. Assim você recebe a notificação de todos os próximos vídeos, assim que ele sai, todo domingo. E é claro, agradecer absolutamente todas as fanartes que vocês me mandam no Discord. Muito obrigado, vocês são extremamente talentosos. Eu fico eternamente grato para cada uma. Mais uma vez, eu vou lembrar vocês que a nossa coleção na loja está disponível, hein? Camiseta, molepão, tudo para vocês ficarem bonitões. E se você já maratou todos os vídeos aqui do Canalta na hora, você acompanha as nossas lives lá na Twitch. As lives acontecem de segunda a sexta, sempre por volta das 7 horas da noite. Mas fica tranquilo, se você não conseguir ver na hora, você pode acompanhar tudo pelo nosso canal de Cortes. Então é isso, não esqueçam de me seguir no Twitter, Instagram, TikTok, qualquer absolutamente tudo, é RobScotanauta. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até sempre, tchau. É isso aí, gente. Espero que tenham gostado da minha reação. Mais um vídeo do Scott, muito foda. Vocês sabem que Scott é foda pra caralho. Não é agora, amanhã vai ter um vídeo novo dele. Portanto, vamos esperar aí. Vídeo original na descrição. Deixem like lá. Deixem like aqui. Inscrevam-se no canal. Fiquem bem. Até à próxima. Tchau.